Vai o Fluminense aí de novo. E como troca bem passes, lançamento na área, toque de cabeça, gol! Ah! Gol! Samuel Xavier! Do Fluminense aos 36 minutos do primeiro tempo, dois minutos depois do gol do Galo. Impressionante como a defesa hoje não entrou em campo. Como hoje não está dando para correr atrás dos jogadores, o Fluminense. Na troca de passes, bola rasteira, depois o lançamento do Luiz Henrique na cabeça do Samuel Xavier. Samuel Xavier, o lateral direito, recebeu o cruzamento do atacante. Invertem os papéis. Camisa de número 2, 3 para o Fluminense. Um para o Galo, abra!